Houve boa parte desse dinamismo de crescimento do valor da produção agropecuária se deveu ao crescimento da produção de grãos no Estado. Então, tracei aqui nessa figura o avanço da produção ao longo do ano das principais culturas produtoras de grãos. E a gente percebe como, a partir da metade dos anos 2000, a soja ganha um dinamismo muito acentuado de crescimento aqui dentro do Estado e também um crescimento do valor bruto da produção associado ao movimento de preços e a esse incentivo também ocorreu um crescimento da área e da produtividade nesse período, seguido de um ritmo de crescimento menor das demais culturas da agricultura. Esse crescimento da produção de soja no Estado, ele é diretamente vinculado à demanda externa, mais de 85% do que a gente produz e soja é direcionado ao mercado internacional, ou na forma do grão ou de farelo e óleo. E nós tivemos, nesses últimos 15 anos, uma mudança muito radical no mercado internacional. A China, que lá no início dos anos 2000 importava 10 milhões de toneladas, aqui eu peguei os dados da semana passada do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a previsão para o próximo período é de mais de 80 milhões de toneladas de necessidade externa de soja da China, nesse processo de conversão de proteína vegetal em proteína animal, na dieta do chinês, principalmente daquele que migrou para o meio urbano e que obteve ganhos de renda nos últimos anos, o que lhe proporcionou ter acesso a esse novo tipo de alimento. E quem supre essa necessidade da China é, basicamente, a América, então, Brasil e Estados Unidos, seguidos da Argentina, como o principal ofertante, sendo que aconteceu uma mudança bastante radical, também, em termos, dentro do complexo soja, do que é vendido. Até a China ganhar esse protagonismo aí todo, o Rio Grande do Sul exportava mais farelo e óleo para a União Europeia e hoje, basicamente, está concentrado na venda do grão para o país asiático. A resposta dessa demanda, desse crescimento, desse incentivo via preços, foi, então, o espraiamento da produção da soja no território gaúcho. A gente tem um mapa de 1990, 2000 e 2013, a gente percebe como a soja avançou em direção ao sul do Rio Grande do Sul. É um movimento local que também foi observado em outras regiões do país. aqui no Rio Grande do Sul, ela avançou, sobretudo, sobre áreas de cultura, outras culturas de verão, como, por exemplo, o milho. Aqui está destacado, lá na meso região noroeste, um crescimento de mais de 300 mil hectares de cultivo da cultura. A cultura no estado foi quase um milhão e meio, aqui com os dados projetados para 2016. Um crescimento de 36% na área nesse período, sendo que nas regiões sudoeste e sudeste, nessas mesmas regiões, também ocorreu um avanço expressivo em termos de área. e o inverso disso a gente pode perceber na própria área de cultivo do milho. Hoje temos um problema bastante expressivo nos custos de produção dos setores de carnes, em razão da escassez do produto, do preço do produto atualmente praticado. Então, na fronteira, na região noroeste, temos uma retração de área de mais de 250 mil hectares na produção de milho, no Rio Grande do Sul, de mais de 400 mil hectares. Então, essa redução da área de milho aumentou a necessidade externa do produto de outras regiões do estado. O Rio Grande do Sul já era deficitário, historicamente tem sido deficitário, tem uma necessidade para fazer frente à produção animal. E, nesse momento, temos um quadro de demanda externa aquecida, quebra da safra nacional, os preços externos muito remuneradores, e isso acabou impactando diretamente na rentabilidade da produção animal. A gente sabe dos casos do oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina, e aqui no Rio Grande do Sul isso também tem ocorrido, o que é um dos desafios, sem dúvida, que o setor tem de enfrentar no curto prazo. Na pecuária, então, as nossas principais produções, em termos de valor bruto da produção, é a produção de frango, de bovino, foi do leite até pouco tempo, tivemos alguns problemas, que todos sabem, dificuldade de... A gente também depende do mercado nacional para escoar a nossa produção, no mercado internacional, temos dificuldade de inserção, e depois de suínos. a gente tem que ver com a gente, 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 a gente tem que ver com a gente,